Ato! Hello, motherfucker! Osco nesta tarde e vamos neste instante encerrando a nossa transmissão. É sempre um prazer enorme e também é um dever estar com você, Milton Leite. Um abraço a todos. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Vai conseguir grandes vitórias como essa. Fechamos mais uma transmissão esta tarde. Quero agradecer aqui ao Mauro Betti por ter nos ajudado, colaborado muito durante este jogo. Obrigado, hein, Mauro? Até a próxima, Milton. Até a próxima, pessoal. Vamos comer. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Ato! Hello, motherfuckers!